Estamos iniciando a videoaula 297, marcador, liga, desliga, projeto, mecanismo, liga, desliga, Fusion 360. Aqui está o nosso marcador, ligado e desligado, e suas medidas em 2D. Vamos aqui em novo projeto ou new design, ative a origem, expandir a árvore, criar esboço ou create sketch. Selecione o plano XY. Vou fazer uma linha angular de 7.5. Tab, 54 graus. Uma linha aqui no centro. Outra linha. 7.5 na caixinha azul. Tab, 54 graus. Selecione esta linha, segure o shift, selecione as três linhas, botão direito, linha de construção e selecione na tela. Vamos em criar ranhura, a última opção. Arco por centro e ponto. Selecione este ponto. Este ponto. E este ponto. Digite 3 milímetros. É o diâmetro do raio. Enter. Vou dar esta medida. De 9. Enter. Estender. Vamos estender esta linha, assim ele trava. Vamos fazer um círculo. Diâmetro 1. Digite C. Ativa círculo. Diâmetro 1.6. Line ou linha. Pegue o centro. Venha até aqui. Apareceu o X, a intersecção. Selecione. Ele já pega tangenciamento. Ok? 1.6. Uma paralela. Recortar. Encerrar esboço. Extrusão. Digite a letra E. Ativa a extrusão. Selecione este perfil. Este. E também este. Digite 3 milímetros. Para baixo. Não é simétrico. Pode ser simétrico. Mas eu prefiro aqui, porque eu vou fazer outro esboço neste plano. Selecione este plano X, Y. Criar esboço. Vou fazer uma linha. Primeiro. Desse centro. Até aqui. Criar. Projeto. Vou projetar esta linha. Vou dar ok. Um círculo de 2. Digite C. Ative círculo. 1 milímetro. Cotas. Daqui até este ponto. 6 milímetros. Tangente. Esta linha com esta. Tangenciar este círculo com esta linha. Agora ele aceitou. Recortar. Vamos recortar aqui. Vou fazer uma linha. Pegue o centro. Venha até encontrar o X, a intersecção. Selecione. Venha aqui. Ele pega o 90 graus. Selecione. Encerrar esboço. Extrusão. Selecione aqui. Ou digite a letra E. Atalhe pelo teclado. 2 milímetros. Ok. 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 Neste esboço. Botão direito. Criar esboço. Nesta face. Desculpe. Criar esboço. Vou fazer uma linha aqui. Outra linha. E outra linha. Aqui eu poderia ter feito a mesma coisa. 7.5. Como eu já criei essa linha. Vamos colocar. 54. Outra linha. 37. Tem várias formas de fazer um esboço. Cada um vê o jeito que acha que fica melhor para você. Construção. Selecione aqui. Linha de construção. Selecione na tela. Selecione aqui. Construção. Agora. Vamos espelhar. As duas linhas inclinadas. Selecione as duas linhas. Selecionar linha de espelhamento. Selecione esta. E dê ok. Daqui até aqui. Esta linha. Linha de construção. Vamos aqui em ranhura. Por um ponto central. A última opção. Novamente. Este ponto. Pego este ponto. E este ponto. Digito 2.6. Vou dar esta medida. 8.8. 2.6. O raio é 1.3. Por isso que eu digitei 2.6. A linha. É o diâmetro. Vamos espelhar. Selecione tudo. Linha de espelhamento. É esta. E dê ok. Encerrar esboço. Extrusão. Selecione este perfil. Este perfil. Menos. Ponto 1.10. Vou dar enter. Selecione esta face. Botão direito. Criar esboço. Um círculo. De 14. Diâmetro 14. Botão direito. Em cima desta linha. Linha de construção. E selecione na tela. Em criar. Vamos fazer um texto. Opção. Texto no caminho. Selecione o caminho. Este texto. Vai ser ligado. Agora aqui. Tamanho e altura é 1. Selecione aqui na frente do texto. E vai dando tab. Olha que bacana. O texto vai andando. E você coloca. Coloca. Eu vou deixar assim. Ficou bem centralizado. Vou dar ok. Encerrar esboço. Em criar. Vamos em relevo ou em bus. Selecione o texto. Selecione a face. Eu quero ressalto. Relevo com ressalto. Em relevo. Selecione o texto. Em relevo ou em bus. Selecione o texto. Perfil. Perfil é o ligado. É a frase. Selecione a face. A face é esta. Altura. Ponto 1. E dê ok. Muito bacana este comando. Mesma coisa aqui. Botão direito. Deixa eu dar um ESC. Botão direito. Criar esboço. Em esboço. Eu vou ativar. O esboço 4. Aí eu tenho essa linha. Ou era mais fácil fazer. Criar. Projetar. Mas era mais fácil fazer. Fazer outro diâmetro. Criar. Texto. Selecione o caminho. Ele não. Selecionou. Pensei que ele não ia selecionar. Texto. Já está aqui. Texto do caminho. Selecione o caminho. Digite o texto. Agora. Desligado. Só que eu vou ter que diminuir a altura do texto. Que a letra é maior. Ponto 8. Novamente. Selecione aqui. Na frente do ligado. Desligado. E vai dando Tab. Muito bacana. Vamos voltar. Eu vou deixar assim. Vou dar OK. Encerrar esboço. Girar fica melhor. Em criar. Relevo ou emboço. Selecione o perfil. É a letra. As letras. Selecione a face. Ele demora um pouquinho. Às vezes. Dependendo da velocidade do seu computador. Altura. Aqui está a profundidade. Mas será a altura para nós. Ponto 1. E dê OK. Desativa os esboços. Plano. Selecione o modelo. Aqui. Botão direito. Aparência. Eu escolhi aqui. Tinta. Esmalte. Preto. Com brilho. Agora aqui. Pintura. Esmalte branco. Com brilho. Selecione face. Eu vou selecionar uma letra. Vou dar um ESC. Baixe mais. Botão direito. Aparência. Em cima da letra. Selecione faces. Para garantir. E agora sim. Escorregue. Nas letras. Gire. Do jeito que ficar melhor. O correto. É ampliar. Amplie bastante. Fica mais fácil. Vamos pegando aqui. E vamos fazendo nas letras. Botão esquerdo. Segure o botão esquerdo pressionado. E agora vamos na última letra. É repetitivo. Agora seleciona essa face. Botão direito. Mais fácil dar um ESC. Botão direito. Aparência. Vou pegar essa aparência aqui. Antes. Selecione faces. Selecione aqui. E aqui também tem. Tem que fazer isso. Botão esquerdo. Vai pressionando aqui. Botão esquerdo. Agora nesta face. Botão direito. Eu prefiro dar um ESC. Nesta face. Botão direito. Aparência. Vou pegar esse verde. Escorregar até aqui. Soltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Para sim. Botão direito. Aparência. Eu não estou acostumado a colocar muita aparência. Desculpem aí. Botão esquerdo. Vem aqui. Tem que ampliar. Aparência. Mas no final dá certo. Manter. Faltou só essa. Botão direito. Aparência. Às vezes é meio chato. Selecione aqui. Agora deu certo. Fechar. Agora sim. Chegamos lá. e finalizamos o modelo do marcador liga, desliga. Ligado ou desligado. Eu queria agradecer a todas as pessoas pela paciência de estar assistindo a esta aula. É meio demorado. Agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, enviando mensagens, sugestões. Mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que estão me ajudando. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.